Bem, eu tenho a grata satisfação de nesta abertura, inauguração da segunda amostra de decoração da minha querida Carmen Flores, encontrar o Wilson Neuer, um querido amigo também de longa data, que hoje preside a Câmara dos Dirigentes Logistas, também é um homem engajado nas coisas do varejo, lutando para que nós tenhamos um varejo cada vez mais competitivo, cada vez melhor, e me parece que é isso que a gente tem tido ano a ano. Prazer te rever, Wilson. Igualmente, prazer é meu. De fato, Diego, acho que o que a Carmen Flores está fazendo nessa sua maravilhosa loja aqui, que é uma loja realmente espetacular, eu acho que traduz exatamente isso que você colocou. Eu acho que é uma permanente busca de melhoria, uma permanente busca de melhor atendimento e na busca também de oferta de produtos de muita qualidade e de muita beleza estética também. A gente consegue ver que nesse evento aqui, os consumidores têm realmente uma oportunidade, me parece única no ano, de encontrar os mais diversos ambientes, com uma decoração muito bem feita, produtos de fabricantes de muita qualidade. Então, na realidade, nós estamos aqui para dar os parabéns para a Carmen por esse evento que realmente enobrece o varejo. Como é que está a nossa CDL, Wilson? A CDL está passando por um momento extremamente rico em termos de oferta de serviços para os nossos associados. Nós temos uma gama de produtos e serviços disponibilizados aos nossos associados. E eu fico muito feliz porque hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o pessoal de Curitiba, que está interessado em um produto nosso que é chamado Cheque Garantido. Quando isso acontece, realmente eu fico muito feliz porque nós temos uma equipe lá muito competente com inovação, com tecnologia de ponta. Conta para o telespectador o que é o Cheque Garantido. O Cheque Garantido é um negócio espetacular. Está aí a Carmen Flores até pode falar mais porque ela utiliza isso. O Cheque Garantido é como as duas palavras dizem, Cheque Garantido. Ou seja, o lojista que aderir a esse programa na CDL, ele não tem risco nenhum com o seu cheque que ele recebeu dos clientes. Ou seja, se eventualmente ele receber um cheque de um cliente que por uma infelicidade o cliente não honrou, não pagou, a CDL cobre. E qual é o investimento dele? O custo é bem mais barato que o cartão de crédito. É isso que eu sempre digo com relação à questão do cartão de crédito, que de certa forma tem um custo bastante elevado. Muito elevado, né? Muito elevado. Quanto está hoje? Ah, vai de 3 a 5, 6%, mais as maquinetas, mais o desconto que você tem que fazer. Enfim, o custo do cartão é muito elevado. Nós até vamos ter um evento, Diego, no dia 13 de agosto aqui em Porto Alegre, em que nós estamos trazendo os coordenadores da Frente Parlamentar do Varejo, que são o senador Aldemir Santana, o deputado Paulo Bornhausen e mais o nosso presidente da CDL, em que nós vamos abordar todos esses projetos que estão tramitando no Congresso e muitos assuntos que foram levantados pela CDL de Porto Alegre, que você sabe muito bem que há mais de um ano nós estamos batalhando nessa questão da redução de taxas. Então, voltando então ao cheque garantido, o cheque garantido é uma alternativa extraordinária para o logista que pode utilizar o cheque dos clientes sem risco nenhum. Wilson, cumprimentos pelo trabalho, um prazer te rever. Obrigado, abraço. Aqui na segunda amostra de decoração Carmen Flores. Abraço e realmente é um prazer estar aqui nesse evento da Carmen Flores. Obrigado. Bem, eu continuo aqui na segunda amostra de decoração da Carmen Flores. Um grande espaço para você comprar seus móveis, renovar sua casa, fazer a sua cozinha, enfim, tudo tem aqui na Carmen Flores. E tenho a grata satisfação de conversar com o meu prezado Arsione Piva, que é diretor da Elevato Tapessu agora, né? Do meu querido amigo também, o Roni Zenevich. Vocês fizeram a família Piva, né? E a família Zenevich fez a fusão. Exatamente. Então agora é Elevato Tapessu, uma nova rede que surge com força total no sul do Brasil. Prazer te rever, Arsione. Obrigado, igualmente, Diego. O que achasse aqui do ambiente da Carmen? A Carmen está realmente de parabéns. Mostra a altura da capacidade que a Carmen tem de fazer decoração, de mostrar para o público, decorador, móveis de primeiríssima linha, ambientes maravilhosos, lindos. Dá vontade de mudar tudo em casa, né? A gente pensa, manhã de manhã eu já não quero ficar em casa, né? Curtes ver móveis, comprar, dar opinião para tua esposa? Eu gosto mais de acompanhar ela, né? Mas é gostoso a gente olhar e poder sugerir, né? E ver coisas bonitas assim, com certeza. Agora, lá na Elevato Tapessu, tu notas que cada vez mais as decisões... Óbvio que eu acho que quem acaba decidindo, na maioria dos casos, é a mulher, porque é a opinião feminina. Mas cada vez mais os casais estão juntos, escolhendo o porcelanato, escolhendo as louças. É, mas a decisão maior sempre é a da mulher. É feminina? É feminina. A mulher, em torno de 60, 70% é a mulher que decide a compra. Tanto do porcelanato, como da louça, do metal. E na decoração, eu imagino que seja até mais do que isso, né? Mais até? Eu acho que sim, eu acho que sim. É provável. Bom, quantas lojas vocês estão agora Elevato Tapessu? Elevato Tapessu, no término da fusão, vai ficar com 14 lojas já. 14 lojas. E com um projeto de crescimento também, né? Sim, já está negociando a abertura de mais um ponto ainda para este ano. E tem no planejamento para o ano que vem, mas tem no mínimo três pontos novos no mercado. Ou seja, é isso aí. Não pode parar de pensar em crescer, né? Expandir. Em hipótese alguma, temos que crescer, porque só tem esse jeito de sobreviver no mercado. Ou cresce ou desaparece, né? Como nós não queremos desaparecer, nós queremos crescer. É isso aí. Maravilha. Arsione Piva, prazer te rever aqui na segunda Mostra de Decoração Carmen Flores. Obrigado, bom trabalho. Vamos aí.